Oi gente, meu nome é Laysa Maria Rosa, eu tô aqui com a modelo Suellen e ela vai falar como é que foi o dia de hoje aqui, o primeiro ensaio dela com o Tom Paparazzi. Foi muito bom e legal e eu amei muito, eu também. Qual a sua expectativa para o seu primeiro desfile lá em Jacaraíbe? Eu tô muito ansiosa para ir lá. E você sempre sonhou esse modelo? Sim, desde pequena, de dois anos. Dois anos? Essa sua vontade veio de alguma coisa que você viu na televisão ou de alguém da sua família que já faz parte? Na televisão. Tá bom.